O Véio da Vulca me mandou um áudio, deixa eu ver se esse áudio procede O Véio da Vulca, cadê o Véio da Vulca? Me mandou um áudio, eu não sei se é pra live Enfim, se for algum xingamento a gente manda ele pro inferno Você tem problema com excesso de peso? Tá cansado de ser chamado de gordo pelos outros? Pois seus problemas se acabaram-se Chegaram as sensacionais balanças Tio Chico Desenvolvidas com a mais alta tecnologia cabriocárica As balanças Tio Chico vão limitar o seu peso a 110 quilos Não interessa o quanto você ultrapassa esse valor Com as balanças Tio Chico, você vai ter a sua autoestima de volta Porque seu peso nunca mais passará de 110 quilos Balanças Tio Chico Um produto das organizações Sepúlveda Este produto é contraindicado no caso de gases E é administrador do meu canal, viu? Difícil, né? Obrigado, Véio da Vulca Obrigado, viu? Eu espero que você consiga bater sua meta vendendo as balanças do Tio Chico, viu? Misera Traga dinheiro pra essa corporação, tá? Porque você fez uma propaganda muito bem feita Traga dinheiro, viu? Próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL